Nesse vídeo de aniversário do Gabi fechamos um buffet de festas cheio de brinquedos só pra gente Vamos também a uma loja de brinquedos e quem vai decidir a cor do meu presente será a roleta E ainda corre o risco dele escolher o pior brinquedo da loja, já que ele não vai poder ver nada Ai meu Deus Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu só te falei E esse é o canal 2.0 Hoje a gente tá aqui porque é o aniversário do Gabi Melhor lugar pra comemorar o meu aniversário, que demais Exatamente Gabi, parabéns, então hoje o seu aniversário vai começar aqui no buffet Gap Sapeca Mas antes vamos ver quem sabe mais sobre mim, se é a Shirley ou se é o João Pedro Ah boa Temos vários envelopes aqui sobre a mesa, pode retirar um xing e vamos ver quem sabe mais sobre mim É pra eu ler? Não né? Eu dou pra ele Sem olhar hein João Pedro Não vou olhar, não vou olhar Qual era o apelido do Gabriel no colegial Muito fácil Eu quero que vocês escrevam porque aqui tem alternativas, mas eu não vou dar alternativas Que não vai ficar muito fácil Qual será que eu dou? Deixa eu ver Não, Rafa, eles vão saber, Rafa A produção tentou me humilhar aqui Por isso que ele queria que você lê Eu posso até ler depois que eles virarem 1, 2, 3 e... Escopeta Escopeta Não faz Ele sabe mesmo Tá certo, Rafa Tá certo? Um ponto pra cada Eu gostaria de falar que eu tenho esse apelido graças a mim mesmo Porque eu me dei esse apelido Grande boveira É, uma grande boveira, realmente Eu achei muito legal ter um apelido de escopeta e inventei que esse era meu apelido Vamos desse aqui ó Não vou roubar né? Gosto das pessoas O que roubar, menino? Quando desenhou corações para sua mãe, o que ela achou que era? Ah, quem será que sabe mais sobre mim? Parece que eu sei mais Lembrando que aquele que acertar mais, significa que é aquele que eu amo mais 1, 2, 3 e... Não sabia Bolo? Não sabia, não sabia Chutei Dentinho Dentinho Chutei, faz sentido Por favor, Shirley, você que sabe tudo sobre mim, pode eu explicar essa história? Não tem muito o que explicar Você desenha mal e sua mãe achou que o coração era dente É isso Eu acho que eu amo mais do João Pedro Apesar da Shirley ter acertado O que você tá fazendo? Tô fazendo uma tatuagem Eu tô muito animado por meu aniversário, Xi Muito obrigado por ter preparado essa super festa pra mim De nada, Gabi E além de tudo, eu chamei todos os seus amigos aqui pra festa no buffet Gostou? Acho que eles estão atrasados O Rafa não pôde vir Desculpa Tá legal, é importante que você tá aqui Vamos começar então Onde a gente começa a brincar, Xi? Pode ser no brinquedão, quer ir no brinquedão? Eu amo o brinquedão, desde que eu era criança Eu também, então vamos Entra por aqui, ó Você vai ser o primeiro? Eu sou o primeiro Tá, tá tudo bem? Tá Eu vou ver se você não enroscar, eu vou Não, não enrosca não, pode vir Agora eu quero ver, pessoal Olha, Xi, tá indo bem A Xi tá indo melhor do que eu imaginava Faço academia, duas vezes por ano Nossa, que legal, Xi Olha como a gente tá alto Oi Agora precisamos passar por esses obstáculos aqui Tem obstáculos, Gabi Então vai, cuidado Tem que mexer, não mexe não Isso, vai no da frente Gabi, isso é perigosíssimo Tudo sob controle, Xi Isso só não é perigoso para crianças Na idade Em que nós não estamos mais Que nada Ai, me batei a cabeça Xi Tá tudo bem Nossa Agora chegou uma parte muito difícil Se liga Essa parte é difícil Não vamos conseguir passar aqui, Rafa É fixo? Não, acho que não Gabi, não chacoalha muito Que o negócio vem na minha cara Imagina, Xi Para Que legal Cuidado, não vai cair no buraco Não Ah, que legal Será que a gente cabe aqui? Com certeza não Rafa, e se a gente passar com tudo E atravessar esse negócio amarelo Eu acho que eu vou no do meio Porque qualquer coisa Eu me agarro aqui, ó Vamos, Xi Um, dois, três E... Ui Você tá presa Eu tô descansadinho, né? Não consigo, Xi Ui Boa Qual o outro brinquedo que você vai Ai, eu tenho um super divertido Qual? Só que esse é pura adrenalina, hein? É mesmo? Cuidado Vou te levar lá Tô com medo Uhuuu Mais rápido, mais rápido É radical mesmo, Xi Agora vai começar a girar bem rápido, Gabi Sério? Sério Parou Tá bom, já Pode parar já, Anderson Tá começando a me dar um... Aprendi Anderson, não roda mais Agora quem escolhe sou eu Ih, mudou Mudou Eu quis mudar Eu quis mudar É o adversário dele Isso mesmo, João Pedro Produção, pode colocar um ponto a mais pro João Pedro? Eu tô gostando dele me defendendo Vai logo, escolhe Eu vou escolher esse daqui A pergunta é a seguinte Qual a primeira música que Gabriel Sou eu Que Gabriel aprendeu a tocar no violão? Já sei Eu sei, eu sei, eu sei E tem alternativas Mas eu... Ah, não dá as alternativas Eu acho que eu não vou dar alternativa nenhum Porque eu quero ver quem realmente me ama Ah, Gabi, eu não sei O quê? Eu não acredito Eu, eu, eu sei Eu sei, eu sei Ai, João Pedro, você é incrível Um, dois, três e... Dez indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Você copiou dele? Não Vocês acertaram! Nossa, que bom! Ué, perfeito O que você tá balançando a cabeça? A música é um, dois, três indiozinhos Não é dez indiozinhos Ah, mas... Ah, nossa, Rafa Verdade Mas ela nem sabia, ela chutou, eu sabia Eu chutei mesmo É que é a mesma música, né, Rafa? Eu sabia porque foi a primeira música que ele me ensinou a tocar no violão Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis... Não era tão bobo assim quando ele me ensinou Muito bem, vocês realmente estão me conhecendo E eu, ela chutou Ah, não errei nenhum então Você errou É, mas eu sabia de verdade Por enquanto eu te amo mais Eu sabia de verdade, ela chutou, nem vale isso Quem pode tirar a próxima cartela? Essa daqui Não é cartela, essa é carta Menos o ponto dela Vamos ver o que tem aqui dentro Ah, uma pergunta Eu posso desistir de amar? Posso? Ah, legal Segundo o Gabriel, o que... É legal falar em terceira pessoa de si mesmo Segundo o Gabriel, o que não pode faltar em uma festa? Eu sei São várias coisas, né? É então, mas eu vou colocar duas Um, dois, três e... Comida e lugar para sentar Lugar para sentar e comida Do jeito que a gente fala, hein? É, realmente Numa festa não pode faltar isso, pessoal E vocês estão certos! Caramba, vocês me amam! Que bom, hein? Não lembrava dos dentinhos Nossa, tô muito feliz Parabéns, gente Cuidado, Gabi É alto, né? É, bem alto Ah, enxufra aquele brinquedo ali Xê? Ah, você já cansou, né? Levante, garota Cuidado Cuidado Agora o nosso objetivo é descobrir Como é que faz para descer Isso aqui, ó Tem que encontrar o caminho, entendeu? Certo Gaby! Eu sou tipo um espião Ai, pera, agora eu falei É por aqui Vamo rasgar a rede Não Não pode A gente tem que dar um jeito de chegar lá embaixo Eu acho que tem que ir reto E descendo em um buraco Achei Achou? Achei Gente, que susto Foi forte É boba? Olha essa ponte Você viu essa ponte, Chi? Eu que vi Caramba Eu acho que a gente está quase chegando Chi? Estamos chegando, Gabi Estamos? Estamos Agora eu vou esperar você ir primeiro Eu sou tipo cobaia? É Não sei se você não está lá, Chi Não vai Isso aqui é para criança Eu vou te empurrar Meu Deus, não precisa empurrar, não Será? Um dois, três Não precisa empurrar Meu Deus Chi Cuidado, Chi Deu certo? Tem umas viradas que vai com tudo, né? Tem, tem, menina Nossa, ainda bem que eu estou de calçadinha Senão eu ia parar lá do outro lado É um dos meus melhores aniversários Ai, que bom Quer brincar com a gente, Anderson? Não, obrigado É que é o meu aniversário Você vai se divertir muito Eu acho que não João Pedro, por favor Era sua vez de retirar uma carta Claro, claro Escolho essa aqui, ó Boa escolha, queridão Esse é o meu garoto Do que Gabriel Tinha medo quando era criança? Eu acho que vale a alternativa nessa, hein? Não, não vale O amor do João Pedro balançou Mas aí que me complica, né? Trabalha junto Vive junto Faz tudo junto Um, dois, três, e? O que você escreveu? Barata Barata Não, mas isso aí é o medo dele pra vida inteira Falou criança Eu me balançou aqui Eu coloquei conhecer gente Conhecer pessoas E é o quê? Bem... Você tinha que ter especificado melhor essa pergunta Não, se é pra vida inteira É óbvio que é barata É fácil Mas se é quando criança E até hoje Se é vida inteira A vida inclui o quê? O período da criança Não, João Pedro Eu tenho medo de barata Desde que eu era criança Na verdade eu não tenho medo Eu tenho receio Ele tem Essa pergunta está eliminada Não faz sentido algum Por que eliminou a pergunta? Eu acertei A resposta era barata Porém o João Pedro tá certo Conhecer gente realmente me deixava meio... Com medo? Claro Não, na verdade não Seguro, sei lá O João Pedro está errado É Não Pega, cola a carta Ela já tá um na frente já Não, eu acertei A Shirley está certa Eu estou certa Tem como colar? Ponto pra Shirley, claro Meio ponto pra Shirley Não, meio ponto nada Meio ponto pra cada Meio ponto pra cada, Rafa Meio ponto pra cada Meio ponto pra cada Gabi, que mano é meio ponto, gente? É justo, é justo Agora a pergunta é a seguinte Em que ano o Gabriel se formou no colegial? Nossa É só fazer conta Eu não sei fazer essa conta O João Pedro está indo pra uma boa estratégia Nossa, em fevereiro? 5 segundos Não, pera Eu tô fazendo conta matemática Não, mostra pra ela que ela pode ver Eu tô confiando na ela Não, Rafa Ela tá fazendo o mesmo Nossa, fiz a conta de cabeça Ela tá fazendo uma conta que não faz sentido ainda Ei, gente Deu 2.202 Não faz sentido Já foi, já Já rolou tempo sim Respeita a produção 2.008? 2.007 Porque ele tinha 17 Nasceu em 90 Realmente o João Pedro me ama mais nessa pergunta Toma Parabéns, João Pedro Mas eu fui bem Então na minha 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 Eu coloquei 18 Ao invés de 17 Nossa, Anderson Mas por que o Rafa não veio? Ele tinha coisas mais importantes pra fazer Ah, eu entendo Eu só vim pra manter o emprego mesmo Ah Shirley, olha o que eu tenho que fazer Eu também não viria Nossa Porque tá muito calor, né? Vamos ver Avatar? Avatar? Sim Você não viu ainda? Não viu 2 Eu tinha certeza que você já tinha ido ver A minha 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 Acho que até a gente podia ir agora Ei, pessoal Vamos Não esqueçam da minha Eles tão vindo pra cá Eles tão vindo Pessoal, minha festa Gente, não acabou não Pessoal, essa disputa tá chegando ao fim, hein? Vocês querem do lado direito ou do lado esquerdo? Direito Esquerdo Escolhe agora qual você ama mais Qual você ama mais Bem, eu como amo os dois vou... Fondo de verde Verde que é a cor favorita dele, ó Pessoal, se for essa pergunta Eu vou... Da bem Caramba, João Pedro Não é, né? Não Em que ano nasceu o Gabriel? Eu não sou bom, hein? Terminei! Essa não deveria estar aqui 1, 2, 3 e... 90 90 Os dois erraram Eu nasci em 98 90 Eu não sou tão velho assim, Rafa Tá bom, eles acertaram E agora a última, hein? Ah, essa aqui vai ser decisiva, hein? Churrasco, pizza, japonês ou lanche? Qual o Gabriel prefere? Fácil Terminei Churrasco Churrasco Nossa, eu termino o vídeo triste Porque os dois erraram essa pergunta É porque é verdadeira Não, não, não É porque é todos? Desses daí que ele falou Vou dar mais uma chance pra vocês Não, não Mais uma chance Escreve Tá, então mais uma chance Mais uma chance Não, eu vou escrever a comida favorita dele Porque não tá aí Não, desses quatro que eu falei Ah, desses quatro é esse Carne Rafa, me decepcionaram duas vezes Não, é isso, né? Não, é isso Eles não merecem, meu amor Churrasco Churrasco Entre churrasco, pizza, japonês e lanche Churrasco O Gabriel prefere todos Ah Os dois estão eliminados Ninguém me ama Não, mas depois dessa sua resposta aí Eu não amo mesmo É, nem eu Vambora, Jumper Vem Deixa ele sozinho aí Quer comer um churrasco? Bora, bora Churrasquinho Então como o Gabi ainda não ganhou o presente de aniversário Eu trouxe ele numa loja pra ele escolher o presente Perfeito, Chi Melhor lugar que você poderia ter me trazido É isso aí, Gabi Eu quero Não, como assim? Calma Calma o quê? Não é assim Tem uma regra Ah, que regra, Chi? A regra é a seguinte Você vai escolher o seu presente diante da cor sorteada, Gabi Ah, tem isso, né? Tem isso Então você vai rodar a roleta e a gente vai descobrir qual a cor do seu presente Meu Deus, produção, é verdade Olha aqui Olha isso Se sair a cor amarela Espuminha da alegria Deixa eu levar Não, não Não é assim que funciona Calma Roda a roleta primeiro E eu que vou escolher os presentes Você escolhe pra mim Isso, eu escolho pra você Tô rodando, ó Qual cor será que vai ser? Opa Aquilo é laranja, não é? Não é laranja Rafa, não é laranja Laranja, Rafa Laranja Não, mas eu é que escolho Não é laranja É igualzinho Não é laranja Igualzinho Sinto muito Sinto muito você Gabi, eu que vou escolher os presentes E depois você vai ficar com um, entendeu? Um só? Um só, claro Oxi Gabi, tem muita coisa legal Tem mesmo, Chi E aí você tem que... Você não, na verdade Eu que vou escolher Olha aqui, peraí, Gabi Esse é laranja Ah, esse é laranja Eu gosto de dinossauro Você acha que fica legal pra ficar... Não, não Dinossauro é até que é legal Mas é que é uma coisa assim que... Eu nunca liguei muito assim, sabe? Pra dinossauro Até porque eu nunca vi um de verdade Ainda bem E o que você gosta? Nerf Nerf é uma coisa que você gosta? Nerf é legal Dá pra lançar vários dardos Olha esse aqui Esse aqui é laranja, hein Chi? Nossa, olha que legal E é de Minecraft Minecraft? Você monta o lançador e ele funciona de verdade? Ah, mas e se quebrar, se desmontar? Não, mas... Não, eu prefiro um assim Esse aqui, Chi Esse tem laranja Eu gostei desse Chi, esse aqui, ó Leva esse... Chi, ele do céu Leva esse daqui Olha o tamanho desse aqui, ó Gabi, eu acho que é muita coisa Por quê? Você não gostou desse? Não, eu gostei Olha aquele Chi Aquele é do Roblox Mano, da hora Nossa, muito legal Mas você não gostou desse Então não vai ganhar nenhum Olha aqui, olha aqui Oi, Gabi Ah, o Simba Podemos considerar como laranja? Podemos, né? Não, é amarelo? Isso aqui é amarelo Deixa eu ver a carinha dele É a carinha de Simba Oi, Simba Então tá, vou ficar com o Simba aqui Esse é um presente? Esse é um É tanta coisa que a gente até se... Né? Se perde Mas eu acho que eu escolhi mais uma aqui, ó Você gosta disso aqui, Gabi? Nossa, amor Chocopedra Adorei Uma vez eu tive pedra no rim Foi horrível É verdade Vou levar então em homenagem Olha aqui, Chi Quanto brinquedo Ah, mas eu não tô vendo nenhuma laranja É, assim, com a caixa mesmo Não tem, né? O problema é que não tem laranja Não tá predomin... Ah, tem sim Aqui Nossa Ginga Esse brinquedo é bem legal, Gabi Olha, eu acho que a gente tem três brinquedos laranjas aqui super legais Então, é que o aniversário é meu, né? Então Seria legal se alguma coisa assim que brilhasse muito meus olhos Então, só que acontece que quem escolhe sou eu Por que você está gostando do meu aniversário? Digo mais, viu, Gabriel? Três presentes pra um aniversário também é muita coisa Ah, isso é verdade Obrigado, amor Não, não A gente vai vendar os seus olhos Como assim vai vendar os meus olhos? E vai numerar os presentes e você vai ter que escolher um, dois ou três Ou só, cuidado com ele as pedrinhas Ah, mano Tá preparado? Não é, não é Então agora a gente vai pegar a venda Ah, você é a venda? Gabi, eu já embaralhei aqui O Anderson tá apertando meu olho, vai afundar na minha cabeça Você escolhe o presente número um, número dois ou número três Pelo barulho que eu ouvi, o número um eu acho que é as pedrinhas bobas que você pegou Você pode estar bem enganado O número dois, pela leveza da sua mão, eu acho que é o Simba E o número três eu acho que é a Ginga Eu acho que você tá enganado, mas se você quiser ir nessa daí, tudo bem Xi, eu gosto muito do Simba, mas eu acho que eu posso pegar ele em outra ocasião Vou focar no Ginga Certo Então eu acho que é o número três Certo, pode abrir os olhos Tá aqui Mentira Mentira, não era o três Não, não era, você ganhou então, gente É sério? Parabéns, feliz aniversário Consegui, obrigado Gostou do presente? Viu só a estratégia que eu usei? Foi ótimo, mas tava errado, viu? O número um era esse, esse era o número dois e esse era o três Nossa, beleza Muito obrigado Xi pelo meu aniversário Muito, espero que você esteja gostando dele Foi cheio de amigos Esses amigos aqui, o pessoal aqui assiste gostando Claro, verdade Quer dizer, não todos, alguns gostam só de você Vem Gabi, agora é a hora do parabéns Ah, o meu parabéns Ai Anderson, vem também Ai Anderson chegou, é o meu momento agora Segura aqui que a gente vai cantar parabéns Não, mas o pessoal tá arrumando ainda Não tem problema Parabéns pra você Não é melhor terminar Essa data Querida Felicidade Anos de vida Parabéns pra... Parabéns pra... Ei, com Gabi, nada, tudo O teu horário de fazer o cabelo Ai Pique Parabéns Obrigado Eu tenho horário, tá? Valeu, Andy Eu vou fazer meu cabelo Vamos, Anderson, comigo? Não, mas ainda tem a parte... A parte dos presentes Muito obrigado, Bifegato e Sapeca Por ter feito meu aniversário aqui O roubo dele está aqui embaixo E a gente quer agradecer você também Que assistiu o vídeo A gente se vê no próximo, hein? Tchau! Uh, o que tá fazendo? Calma, cachorrinho Você tá nervoso